O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, diretamente do distrito dos Barnabés, em frente a ela, né? Quem? Aqui a notícia quase que todos os dias em Jukitiba, Sabesp. Fiscal do povo, Vagnil, e a Daniele? Daniele. Wagner, conta pra gente aí, o que aconteceu com aquela presença da Globo aí, que todo mundo viu no seu mural, a presença da Globo, porém não viu as imagens na emissora? Então, Guto, o que acontece é que a liminar saiu no dia 19 de dezembro, a Sabesp foi notificada para cumprir no prazo de 5 dias úteis e não cumpriu a determinação legal. Aí o povo daqui do Barnabés insistiu que eu chamasse a Rede Globo, uma mídia de grande alcance, e nós conseguimos contatar a reportagem da Globo. E aí a Sabesp, por causa de alguém aqui do Barnabés, deixou vazar a informação, e infelizmente a Sabesp veio na frente, limpou toda a rede, conforme a Dani mora aqui, ela pode confirmar isso. Eles fizeram a limpeza da rede, encheram a caixa d'água com água limpa, e a hora que a Globo chegou, não tinha água suja pra mostrar. Daniela, na quarta-feira então, teve uma movimentação que você nunca tinha visto aqui da Sabesp? Não, tinha mais de 20 carros da Sabesp, e ficou até 10 horas da noite caminhão abastecendo. Trabalhando que nem louco, coisa que você nunca tinha visto na quarta-feira. Na quarta-feira foi. Olha só que coisa, Wagner. Muita coisa, muita coisa mesmo. Então quer dizer que na quinta-feira, quando a Globo chegou, a maquiagem já estava pronta? Estava pronta por quê? Porque eles desabasteceram, eles desligaram, jogaram água suja e colocaram água limpa. Essa é a verdade, pra tapear o povo, que o povo infelizmente paga pelo preço, né? Mas na verdade não é isso que vocês vivem aqui o dia a dia, essa maquiagem. A que vocês tomam é Coca-Cola mesmo, na torneira, pela torneira. Exatamente, tá? A minha mãe tem 78 anos, e a água que ela toma, ela tem que comprar água, ela recebe um salário mínimo. E agora você pensa, você pagar 40, 50 reais de água e receber uma água podre, suja dessa. Tem uma informação, Dani, que eu não te falei. A água que a sua mãe forneceu pra mim, mandei pra análise. Já tem o laudo já. Deu muito ferro na água, muito óxido de ferro. O nosso advogado ficou de mandar o laudo, a água da dona Ângela, Angelita Marquiolli. É, Marquiolli. O excesso de ferro não é ruim pros rins, o Wagner? Faz mal pra outros. E ela é uma pessoa de idade, né? Ela tem 78 anos. Pode travar os rins e causar... Wagner, comprovou aí que a Sabesp fez uma maquiagem na quarta-feira à noite, quando a chegada da Globo na quinta-feira de manhã. Vocês foram traídos pelo grupo aí? O que aconteceu? Como que a Sabesp ficou sabendo que a Globo tava aqui? Alguém, porque o nosso grupo é grande. Nosso grupo tem mais de 150 pessoas, entendeu? E isso, de alguma forma, vazou. Vazou na véspera do... Da chegada da Globo? Na chegada da Globo. Já na véspera. Eles estavam aqui em grande quantidade. O pessoal até preocupado, porque estavam fazendo uma espécie de... Como que é? Recadastramento, né? Exatamente. Passaram de casa em casa, dizendo que era recadastramento. Ah, é? Pesquisando. Foram na minha mão e pegaram o RGCPF dela. Realmente, é verdade. Entendeu? Uma atualização cadastral. E aí, isso foi na véspera que a Rede Globo viria aqui. E na madrugada da entrevista da Globo, eles abriram cada relógio, romperam o lacre de cada relógio, tiraram o hidrômetro e vazaram a água suja antes de passar pelo relógio. Por quê? Porque eles precisavam mandar água limpa pra enganar a Globo. Quer dizer, vocês foram traídos por alguém do grupo? Com certeza. E, Wagner, a gente observa aqui agora que tem um caminhão terceirizado aqui, né? Não é da Sabesp e tá tendo acesso à estrutura da Sabesp, né? Olha, uma pessoa que trabalha na Serrinha falou pra nós, inclusive falou pro Ayres, ontem, na hora do protesto, que a Sabesp está comprando água pra trazer pra cá. Comprando. Não é do reservatório, não. Não é do reservatório. Não, mas ele que falou. Eu não sei. O cara da Serrinha falou. A informação que chegou pra você, Wagner, é que essa água é comprada? Estão comprando água pra encher aqui. Mas que coisa, né? Porque a nossa água não presta, Guto. A verdade é essa. A água não presta. A água tá imprópria pra consumo humano. Me colhe sua teste. A água não presta, Guto. Não presta. Tem várias pessoas que já falaram que até a água... Ontem, por incrível que pareça, Danilo, vou te contar essa. A Ângela, uma amiga minha, e a Amanda me informaram que lá no centro também tá água suja, Guto. Nossa, que situação. Pois, Wagner, no resumão todo, foi bom, né? Porque parece que seu mural teve um acesso aí nervoso com as reportagens, né? Aquele flagrante da Sabesp, enchendo a caixa d'água com o caminhão-pipa, e depois esvaziando os relógios, deu mais de 50 mil visualizações. Mas é, e outra foi realmente mesmo, porque eles soltaram toda a água suja e encheram. Que isso que eu tô de prova, porque eu moro do lado. Tranquilo, então. Mas, peraí, o senhor Jorge aqui do lado falou pra mim que a água dele tá... A casa dele tá faltando água há vários dias. Não, tem, acho que já tem o quê? Uns 3, 4 dias que ele não tem água. Em frente a caixa d'água. Ele é aposentado da prefeitura, tá? Ele é da Avenida Sanitária, ele tá há vários dias sem água, não entendo por quê. Tranquilo, então, tá aí. Mais uma do fiscal do povo, Vagnil, versus Sabesp. Beleza.